Em janeiro deste ano, o Brasil sofreu o maior vazamento de dados de sua história, em que mais de 220 milhões de brasileiros tiveram seus CPFs expostos. Mesmo após a criação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, os brasileiros ainda não possuem uma forma de saber se tiverem seus dados expostos antes de serem lesados. O TV Campus Entrevista de hoje debate a proteção de dados na internet. Eu sou Eduarda Costa, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria, e este é o TV Campus Entrevista, programa que vai ao ar todas as segundas, às 8 da noite, no YouTube da TV e no Canal 15 da NET Santa Maria. A gente também produz uma versão em podcast das entrevistas, que fica disponível em diversos tocadores de áudio e integra a programação das rádios Universidade AM e UniFM. Nosso entrevistado de hoje é o João Pedro Sifeld, professor substituto do curso de Direito e um dos coordenadores do Observatório de Proteção de Dados Pessoais na Internet da UFSM. Olá, João Pedro, seja bem-vindo ao TV Campus Entrevista. Oi, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui, podendo conversar com vocês e com a comunidade acadêmica. Professor João Pedro, para a gente começar, que prejuízos pode ter uma pessoa que teve seus dados vazados? O número de CPF, por exemplo. Bom, a gente vive, então, numa realidade onde os nossos dados pessoais, as nossas informações pessoais, elas são a fonte, elas são o login para a gente poder acessar produtos e serviços, né? Então, cada vez mais se torna importante nós sabermos lidarmos com os nossos dados pessoais e com eventuais vazamentos desses dados, porque podem acarretar aí uma série de consequências, né? como o mau uso ou, então, o uso ilícito desses dados por parte de pessoas mal intencionadas ou por parte de sistemas de informação mal intencionados. Então, a gente precisa cuidar e criar essa inteligência sobre os nossos dados, sobre esse poder em relação à nossa privacidade e se apropriar, então, desses mecanismos, desses conhecimentos, para que cada vez mais a gente possa, então, entender como que os nossos dados circulam na internet ou circulam nessa sociedade em rede onde os produtos e serviços estão conectados. E que medidas práticas as pessoas podem tomar de cuidados na internet para prevenir a exposição de dados pessoais? Existem uma série de medidas que as pessoas precisam começar a adaptar e precisam começar a utilizar para se cuidar ao navegar na internet. Isso já eram informações que a gente já passava muitos anos atrás, mas cada vez agora tem uma força maior em razão da multiplicidade desses dados e dessas informações pessoais. Então, cuidar os links que são clicados, conferir sempre a fonte da informação que chega pelo telefone celular, que chega pelo e-mail, verificar ali se tem o certificado de segurança no site, conferir quais são as informações que estão sendo coletadas, que estão sendo registradas por determinados aplicativos ou por determinadas informações e qual a finalidade dessas informações. Então, saber, por exemplo, para que eles precisam de o número do CPF, o número do RG, o número do cartão de crédito. Então, tentar entender o negócio e também tentar entender a necessidade de transposição desses dados, de fornecimento desses dados. E aí, claro, se utilizar daquelas regras bem clássicas de navegação na internet, de navegação segura na internet. E, professor João Pedro, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais que entrou em vigor em 2020, como ela ampara as pessoas que tiveram seus dados vazados? Bom, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, ela é um marco normativo aqui no Brasil, porque ela inaugura, então, o regime jurídico do direito à privacidade, do direito à proteção de dados pessoais. Não é como se não existisse antes no Brasil, mas agora a gente tem uma legislação especial sobre isso que vem, então, a amparar os usuários durante a navegação na internet, mas não somente a navegação na internet, também em todos os fornecimentos de dados pessoais. A LGPD, ela traz uma série de direitos para o usuário, mas também uma série de deveres para aqueles controladores ou para aqueles operadores, ou seja, as pessoas que tratam os nossos dados pessoais no fornecimento de produtos e serviços, que precisam, então, respeitar, sob pena, então, de ser caracterizado alguma infração na legislação. Existem vários métodos que a gente pode se utilizar para denunciar ou para ir atrás dos nossos direitos. O primeiro deles, em primeiro lugar, é sempre falar com o próprio operador e com o próprio controlador dos tratamentos de dados pessoais, que é a própria empresa ou aquela pessoa física que está realizando aquele tratamento de dados. Ela tem que estar preparada para tirar todas as nossas dúvidas e também para nos explicar o que está acontecendo com os nossos dados. É uma obrigação da empresa, agora, prestar essa informação, essa transparência ativa e também nos ajudar a solucionar as nossas dúvidas. Logo depois, a gente tem, obviamente, os órgãos de proteção ao consumidor. Então, tanto os órgãos de proteção municipais como o PROCON, que é ligado à Prefeitura Municipal de Santa Maria, mas a gente também poderia ir buscar defensoria pública, ministério público ou Secretaria Nacional do Consumidor, Portal do Consumidor, enfim, é uma série de locais onde os próprios consumidores, que são aqueles titulares de dados pessoais, podem buscar, então, valer os seus direitos. E, claro, também, daqui a pouco, uma assessoria jurídica especializada para fazer valer, então, esses direitos. E o que mais a Lei de Proteção de Dados prevê de garantia aos cidadãos? Por exemplo, qual é a punição da pessoa ou da empresa responsável pelo vazamento dos dados? Bom, a gente precisa entender, em primeiro lugar, que, às vezes, a empresa pode nem ser a responsável pelo vazamento de dados. Ela pode até não ter culpa porque sofreu, então, um ataque cibernético de outra pessoa responsável ou de outra pessoa mal intencionada, mas, mesmo assim, ela pode acabar respondendo por isso em razão dessa proteção especial que os titulares de dados pessoais possuem. Então, a gente precisa pensar, não é somente o hacker que pode ser responsabilizado, mas, às vezes, a empresa mesmo, por não ter criado as condições e por não ter minimizado os danos ou por não ter nem sequer avisado o consumidor que houve aquela violação dos dados, ela também pode ser punida, ela também pode ser responsabilizada. E aí, a legislação vai trazer uma série de punições, desde uma multa, uma multa que pode variar com o faturamento anual dessa empresa, até, daqui a pouco, o bloqueio do uso de dados pessoais, o bloqueio da base de tratamento. Então, imaginem uma empresa que lida com um banco de dados e não pode utilizar por seis meses esse banco de dados. Ela quebra, ela fecha. E, além do mais, claro, existem também outras punições, como, por exemplo, a divulgação dessa infração. Então, a empresa vai acabar perdendo valor do mercado, ela se criou um ataque, então ela se tornou uma empresa vulnerável, uma empresa que não respeita os direitos e garantias fundamentais de proteção de dados. Então, enfim, existem uma série de punições que a legislação traz e que, cada vez mais, serão aplicadas. Isso tudo em ordem administrativa, isso tudo em ordem de fiscalização ou de órgãos de correção, de aplicação de penalidade. Porque também pode existir alguma penalidade, daqui a pouco o judicial, a empresa pode ser condenada ao pagamento de danos materiais, ao pagamento de danos morais, ao pagamento de alguns danos específicos sobre aquela violação dos dados pessoais do usuário. E sobre essa reparação de danos causados, onde e como as vítimas podem fazer para denunciar e buscar reparação? A gente ainda está no momento de adequação da lei. Ela é uma lei de 2018, que foi publicada em 2018, mas ela recém entrou em vigor em 2020 e ainda a gente está vendo como ela vai acontecer na prática. A gente tem agora uma grande estrutura, que é a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que é a agência brasileira responsável, então, por fiscalizar e aplicar a LGPD no Brasil. Ela está se estruturando, a gente ainda não sabe como é que ela vai se estruturar de forma capilar pelos municípios e pelo Estado, mas, por enquanto, ela tem sede lá em Brasília e ela atua lá em Brasília. Enquanto isso não acontece, enquanto essa agência não se multiplica em várias fontes, em várias entidades, a gente pode procurar, então, os próprios órgãos de proteção ao consumidor, como é o exemplo do PROCON, para fazer, então, alguma denúncia ou pedir alguma explicação ou que seja tomada alguma medida. E, claro, daqui a pouco, alguns outros órgãos auxiliares da Justiça, como o Ministério Público, a Defensoria Pública ou até uma assessoria jurídica especializada. Professor João Pedro, para a gente finalizar, durante o seu mestrado na Espanha, você acompanhou a implementação da Regulamentação Geral de Proteção de Dados Europeu, que acabou inspirando a lei brasileira. Que preocupações de lá que a nossa legislação não ampara e que poderiam ser aplicadas aqui? Eu fiz o mestrado na Espanha em 2018, era logo quando o RGPD, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, ele estava entrando em vigor na União Europeia como um todo, mas a gente precisa lembrar que a União Europeia já vem de uma cultura de proteção de dados desde, pelo menos, a década de 80, com algumas legislações internacionais já na década de 90, e aí já, então, enfim, uma cultura de proteção de dados muito forte. E aí a gente tem o RGPD lá, entrando em vigor em 2016, mas especificamente em 2018, como um standard mínimo de proteção de dados pessoais, que vai, então, mudar, inclusive, o entendimento global sobre o assunto. Então, os países vão precisar se adaptar também ao RGPD para daqui a pouco fazer algum comércio ou alguma troca, transferência internacional de dados com a União Europeia, que hoje é um dos grandes centros tecnológicos do mundo. E aí, claro, essa preocupação que a Europa tem de privacidade, de proteção de dados pessoais, de legitimidade, de licitude do tratamento, de algumas situações mais de direita, já são mais antigas, já são mais batidas, já fazem parte do imaginário coletivo da União Europeia. Aqui no Brasil ainda é uma discussão muito incipiente. A gente recém está falando em direito à proteção de dados pessoais, em direito a corrigir os dados, em direito ao esquecimento digital. São algumas questões relacionadas à privacidade que o Brasil recém agora está começando a discutir. Enquanto na Europa, por exemplo, a gente já tem uma discussão muito mais aprofundada sobre incidências de segurança, que é a grande preocupação. O que acontece hoje com o vazamento de dados? Quais são as consequências psíquicas e materiais e morais de um vazamento de dados, dessa ordem de milhões de dados? E a gente vê daqui a pouco aqui, inclusive a pandemia faz a gente pensar muito sobre isso, sobre como os nossos dados são manipulados e são utilizados para a criação de políticas públicas, por exemplo, ou para a criação de aplicativos de monitoramento de passos, ou de monitoramento de distanciamento social. Então, são algumas discussões que a Europa já está travando e que o Brasil ainda está penando, está recém começando a discutir, mas que é a nossa realidade de hoje. Infelizmente, embora a gente tenha esse delay de duas décadas de discussão, a gente vive sobre os mesmos avanços tecnológicos, a gente vive sobre uma influência, uma mútua influência muito grande, e a gente precisa cada vez mais se atualizar e saber do que está sendo discutido e sendo tratado, já que essa questão agora de incidente de segurança, de vazamento de dados e de situações ilícitas ou inadequadas de utilização desses dados vai ser a nossa regra a partir daqui para frente, na nossa realidade do mercado, na nossa realidade profissional, da nossa realidade social, tendo em vista as tecnologias da informação e comunicação. Com certeza, obrigado, João, agradeço a tua participação aqui no programa e te desejo um bom trabalho. Obrigado, eu que agradeço o convite, foi um prazer conversar com você sobre proteção de dados pessoais. Este foi o TV Campus Entrevista sobre vazamento de dados pessoais e como você pode fazer para denunciar e prevenir. Toda segunda, às 8 da noite, tem episódio novo no YouTube da TV e no canal 15 da NET Santa Maria. Você também pode procurar nossa versão em podcast, no seu tacador de áudio favorito, ou nos ouvir na programação das rádios da Universidade. Até a próxima segunda! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!